Graças a Deus, prezados irmãos, aqui nós estamos, sob a presença de santos e anjos, graças também ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Salvador, somos grato a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e em nome de todo este poder celestial é que eu vos cumprimento a todos os prezados irmãos. E digo, prezados irmãos, a importância das nossas reuniões e também da nossa reunião santa de oração. É por isso também que eu, nós desta Santa Igreja, somos muito grato a todos que comparecem, assim como os nossos irmãos, amigos, internautas, seja onde quer que você, o senhor ou a senhora esteja, que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo possam também estar junto de vocês. É o momento que vocês aí em seus lares, aonde quer que estejam, tiram um pouco do seu precioso tempo, se reúne com seus filhos, seus familiares, como se estivesse exatamente em uma reunião. Procure acompanhar, ouvir os hinos maravilhosos, que o nosso coral irá nos apresentar. A mensagem maravilhosa que nós temos para esta santa reunião. Irmãos, também, eu quero deixar bem claro, que quando nós formos orar, nas nossas reuniões, é muito importante a reverência. A reverência, irmãos, quando nós levantarmos as nossas mãos aos céus, é um gesto de clemência, é chamar a atenção de Deus, ó meu Deus, é buscar a Deus. Por isso que quando nós convidamos aos irmãos para se colocarem em pé, todos devem ter já contigo isto, levantar as mãos aos céus. Por que abaixarmos as nossas cabeças? Irmãos, quantos que compareceram na nossa reunião? E Deus, o nosso Pai, quando viu que aquele coração bondoso, pensou consigo, eu vou para a reunião. Deus, o nosso Pai, lhe enviou santos e anjos. E nós temos um hino no Inário que diz, os anjos do Senhor estão chegando. Milhares de anjos conosco estão. Então, diante deste santuário, nós devemos de nos curvar, se curvar diante deste santuário. E fecharmos nossos olhos, irmãos, é porque se nós fecharmos os nossos olhos, a nossa reverência é muito mais, porque com certeza nós não iremos nos distrair com nada. Então, o gesto, a reverência e sentido de oração, é exatamente estes três itens. Porque Deus, o nosso Pai, Ele está aqui, a Santa Avó, o Espírito Santo de Deus se faz presente nas nossas reuniões. E com essa alegria nos nossos corações, que logo mais nós iremos orar, e cada um dos meus irmãos guarde consigo, mesmo aos senhores, a vocês que estão nos assistindo, quando frequentar as reuniões na sua congregação, lembra desses detalhes? Isso é muito importante, esta reverência. E neste momento, eu os convido todos aqueles que puderem a se colocarem em pé. E nesta reunião santa de oração, nós iremos cantar o hino de número um do nosso hinário, Igreja Forte. O que é 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 Amém. Agora todos nós aqui presentes, aí nos seus lares, é muito importante orarmos para dar início às nossas reuniões, aos trabalhos do coral, tudo se faz muito importante nós orarmos. E neste momento, todos em sentido de oração, nós iremos orar. Amantíssimo Deus e Glorioso Pai, Nós somos gratos ao Senhor meu Deus, por esta liberdade, por esta oportunidade que nós temos de poder nos reunirmos, para louvar e glorificar o Reino do Senhor, ó Deus. Assim como somos gratos a Teu amado Filho Jesus, ao nosso Santo e querido Primazio Irmão Aldo, a Nossa Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e a estes santos e anjos que aqui se encontram, e ao Divino Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Neste momento nós estamos aqui, para realizar, para participarmos desta reunião santa de oração, o qual nós enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, quantas criaturas que neste momento estão clamando, esperando por um abenço, até mesmo por um milagre meu Deus. Lá nos seus lares, quantos que neste momento estão em sentido de oração, pedindo algo, para resolver algum problema, que o Senhor Irmão Aldo se faz presente também naqueles hospitais, lá na casa dos nossos irmãos, quantos que muitas vezes neste momento, passa também por um momento difícil, quem sabe se encontram a camada, aqueles mais fracos na fé, nós te pedimos, tenha misericórdia deles também. Querido e santo primaz Irmão Aldo, ao Senhor Jesus, aqui nós estamos e precisamos das tuas bênçãos, assim como peço ao Senhor meu Deus, que abençoe o meu trabalho de púlpito, para que eu possa ser útil ao Senhor meu Deus e aos meus irmãos. Peço também as tuas bênçãos para os nossos irmãos deste coral, assim como regentes, seus auxiliares, seus músicos, todos que irão participar deste coral, que a bênção e a paz e a união esteja com tudo, o Senhor, a Senhora os abençoa o trabalho de cada um. E também dos nossos irmãos, Obedo, Diácono, Diaconiza, pelos seus trabalhos que estão prestando, aos nossos colegas de ministério, o conselho deliberativo, o Senhor abençoe a nossa família, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, querido e santo primaz Irmão Aldo, nós te pedimos, abençoe esta nossa santa reunião, e que tudo que aqui, os atos que serão realizados, seja de total agrado ao Senhor. Portanto, pedimos ao Senhor Irmão Aldo, a Santa Vorrosa, a Jesus e a Mãe Virgem Maria, estes santos e anjos, e ao Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, os nossos mais sinceros agradecimentos, seja louvado o nome do Senhor. Amém. Neste momento, nós iremos cantar o hino de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Adoração ao Espírito Divino, Adoração ao Espírito Divino, Amém. 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 Neste Natal de glória e espreendor, com alegria e muito amor. Nós namoramos o Salvador Nosso Jesus, Rei e Senhor Aceita, ó Jesus, o sincero louvor Que Tua igreja divina Bendita ao Senhor No nosso pé E nós um prazerá Agradecer a Ti Por a gente se abençoe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasceu Jesus Nosso eterno Salvador Neste glorioso dia Com reverência e amor Com alegria dedicamos A Jesus nosso Senhor Toda a nossa homenagem Toda a nossa gratidão Todo o nosso louvor De todo o nosso coração Toda a nossa adoração Toda a nossa adoração Reverência e louvor Reverência e louvor A Jesus bendito A Jesus bendito Nosso eterno Salvador Nosso eterno Salvador A Jesus bendito Com amor e gratidão Neste grande dia Nós louvamos com fervor A Santa Virgem Maria Pois graças a ela E ao poder celestial É que hoje estamos Vamos comemorando o Natal Toda a nossa adoração Toda a nossa adoração Reverência e louvor Reverência e louvor A Virgem Maria Santa Mãe do Salvador Santa Mãe do Salvador Santa Mãe do Salvador Amém Íntimos Toralendoli Toda a newichte Visual Word A resistência e louvor A gravidade e louvor A questão O direito A igreja Na igreja Amém Amém. A nossa irmã, Maria Aparecida dos Santos Silva, residente em São Simão, no estado de Goiás, assim testemunhou em sua carta de 20 de setembro de 2020. 2021. No final do mês de outubro de 2020, eu estava sentindo muita fraqueza. Fui ao médico e através de exames e biópsia, foi constatado um tumor cancerígeno no reto. Fui encaminhada ao hospital de Barretos, com muita fé no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de Jesus Nosso Senhor e de Maria Santíssima, que iam me livrar daquela doença, para eu viver e criar o meu filho, que hoje está com quatro anos de idade. E quando íamos orar, meu filho me dizia, o Santo Irmão Aldo vai te curar, mamãe. O poder dele é grandão. Escrevi uma carta para a sede da igreja apostólica, pedindo orações em meu favor, e após vários exames. E o médico me disse, realmente é um câncer maligno. Mas não saiu do local, e não espalhou para outros órgãos. Ficou fechadinho. Porém, continuei em oração, e usando óleo ungido. Pois o médico ia decidir, se após a operação, iria colocar bolsa de colostomia. Foi feita a cirurgia, e tive alta. Fui para a casa de apoio em Barretos, e quando fiz a consulta de retorno, após me examinar, a médica me disse, você não vai precisar fazer químio, nem radioterapia, nem bolsa de colostomia. E está curada completamente do câncer. Voltei após seis meses, e foi comprovada a minha cura completa. Faço todos os serviços de casa, e estou muito feliz. Muito bem e feliz, junto ao meu filhinho, e ao meu esposo. Tenho 53 anos de idade, sou apostólica há 10 anos, agradeço a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, por este glorioso milagre, e bênçãos em minha vida. Assinado aqui, a nossa irmã Maria Aparecida, do Santo Silva, que reside em São Simão, no estado de Goiás. Irmãos, e quantas bênçãos e maravilhas! Quantas criaturas que por aqui passaram! É claro que muitos se enfraqueceram na fé, muitos até mesmo estão um tanto desanimados, de comparecer às reuniões, mas quantos, eu digo, todos receberam já uma bênção, do nosso Santo Primaz, Irmão Aldo. Receberam uma bênção de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, de todos os santos, e anjos de grande poder, que tem nesta Santa Igreja Apostólica. É só alguém rever a sua situação, e pensar, às vezes somos muito ingrato, mas Deus, a nossa Santa Vó, e o nosso Irmão Aldo, está aqui, está aí na casa do Senhor, da Senhora, que neste momento está nos assistindo. Quem sabe o Senhor está numa situação tão difícil, e muitas vezes Deus está esperando a sua oportunidade, de comparecer em alguma das nossas reuniões, Deus tem um plano na sua vida, mas precisamos de ir de encontro a Deus também. Não é ficarmos acomodados. Precisamos de buscar a Deus. E nada melhor do que no Templo Santo Sagrado, da Igreja Apostólica. Portanto, irmãos, é muito importante, a frequência das nossas reuniões. Amém. Nós iremos ouvir, também pelos nossos irmãos, do coró, ou seja, é um dueto. O título deste hino é, A Minha Paz, Vos Dou. Vamos ouvi-lo. A Minha Paz, Vos dou, não como o mundo dá. São palavras de Jesus que hoje vêm me confortar. Um dia aqui nesta terra viveu um menino iluminado, que fora por Deus enviado, profecia sagrada realizou. Seu nome era Jesus, Seu nome era Jesus de Nazaré e seu ministério relembramos com fé. Trajetória divina, história de amor foi o legado que Jesus nos deixou. A Minha Paz, A Minha Paz, A Minha Paz, Fazendo nos compreender que a verdadeira paz só de Deus pôde vir. Ao longo dos seus sermões, naquelas montanhas por onde passava, a todos ele pregava. A todos ele pregava e sua santa paz a todos dava. A Minha Paz, A Minha Paz, A Minha Paz, Vos dou, não como o mundo dá. São palavras de Jesus que hoje vêm me confortar. Essa história de paz Hoje se renova entre o povo do Senhor Ecoa no universo Colorindo este mundo De trevas e dor Através da igreja apostólica E do ministério do Santo Primal Representando Jesus Minha Santa Vó Rosa O Consolador A minha paz vos dá Não como o mundo dá São palavras de Jesus Que hoje vem me confortar E hoje o Santo Primaz Espalha a divina paz É como Cristo aqui presente Nosso Santo Anjo da Paz Anjo da Paz Vem trazer a paz divina Para iluminar o mundo E abençoar as criaturas Que essa paz perdure Em cada coração Que cada ser descobre Sua santa vocação E possa cultivar A verdadeira paz E possa semear A paz por toda a vida A paz em todos os lares A todos os irmãos A paz que faz amigos A paz em cada coração Santo Anjo da Paz Esteja em cada coração 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 Amém A paz em cada coração Bendita és tu Gloriosa Alezú Virgem Maria Pois foste eu Humilde e santa filha Sempre viveste em santidade Sinceridade e alegria Sinceridade e alegria Sinceridade e alegria Deixe Deus ao ministério Juntinho da Santa Forrosa Agradecemos com muito amor Na Santa Mãe do Salvador E bendizemos com alegria A Santa Mãe do Salvador 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 Agradecemos com alegria A Santa Mãe do Salvador 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 Jesus é com bebedeiras, comes e bebes, festas, luzes, não é isto, agradar a Jesus é parar um pouco, fazer uma retrospectiva da sua vida e nós vermos o que nós fizemos durante praticamente o ano que está se findando, que só falta um mês, o que nós deveríamos ter feito e não fizemos, fazer uma promessa para Jesus e cumprir, prometer a Jesus de ser mais leal, mais fiel, mais humano para com o seu semelhante, irmãos, a paz, o amor, a união, o perdão e a humildade, a paz, porque aquele que serve a Jesus tem paz, aquele que serve a Jesus procura fazer sempre o que agrada a ele, agrada a Deus, este é o verdadeiro amor, a união, irmãos, é quando nós se unirmos para fazer o de melhor, seja do ministério da igreja, seja do ministério do coral, seja na colaboração, o perdão, o perdão, irmãos, todos já cometeram algo e pediram perdão para Deus, mas muitas vezes não perdoou nem o seu irmão, a humildade é quando se usa para fazer uma retrospectiva, ver o erro, admitir que errou e ser humilde e pedir perdão, veja que esses itens são fundamentais para um filho de Deus, eu passo a ler esta mensagem que tem exatamente este título, a paz, o amor, a união, o perdão e a humildade. O Natal de Jesus, nosso Senhor, é rico em belas lições de paz, amor, união, perdão e a humildade. O sentimento sublime da paz que deve ter o Filho de Deus é a paz que nos dá Jesus. Conforme está registrado em São João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus nos dá a verdadeira paz do coração, que se origina da união com Deus e da união com o seu semelhante. A paz com o seu próximo, seja no lar, no trabalho, na igreja ou em qualquer lugar, deve sempre existir. Pois é um sentimento que aproxima as pessoas promovendo o verdadeiro amor e a felicidade. Mesmo nos momentos difíceis, nossas lutas, procure sempre confiar que Jesus está com os que vivem a verdadeira paz. Portanto, paz é o sentimento de um espírito tranquilo, que não possui sentimentos maus no coração e trata a todos com muita bondade, justiça e que não guarda rancor ou raiva por ninguém. A paz é o sentimento de que mais necessita a humanidade e os filhos de Deus. O amor nos revela a grandeza do espírito do nosso Deus, que mesmo com uma humanidade ingrata, soberba e desobediente ao nosso Pai Celestial, permitiu o sacrifício do seu Filho para vir a esta terra. Sabendo tudo o que ele iria passar, mas por amor a raça humana que criou, permitiu que Jesus viesse a este mundo sofrer, ser humilhado, desprezado, caluniado, para trazer a vida, a luz da verdade e a salvação. Imensa é a bondade divina. Pois tudo dá aos homens nos desejo, no desejo de que a criatura humana seja feliz e herde a salvação. Entretanto, só nos pede que sejamos bons e humildes de coração, sabendo amar ao nosso Criador e ao seu próximo, como a nós mesmo, perdão, é o sentimento sublime de perdoar e esquecer as ofensas, o maltrato, as injustiças, assim como Jesus, sendo humilhado e maltratado, rogou ao Pai Celestial, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E na oração do Pai Nosso, nos ensina, dizendo, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas Jesus ensinou que se nós não perdoarmos os que nos ofenderam ou nos causaram algum mal, também de acordo com a justiça de Deus, também não nos perdoará. Pois isto faz parte da justiça divina. Portanto, não guardemos mágoa ou rancores no coração. Saibamos perdoar, pois é de justiça de Deus que não devemos pagar o mal com o mal, mas, sobretudo, com o bem e a bondade no coração. A humildade é um sentimento da pessoa que não se orgulha, não se engrandece. A humildade leva a pessoa a fazer o bem pelo bem do seu semelhante, sem olhar por outra recompensa, mas por satisfação íntima de ter cooperado pelo bem do seu irmão. Jesus, nosso Senhor, nos ensinou no seu Evangelho. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Portanto, sigamos os exemplos de Jesus e de Maria Santíssima. Assim como foi a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que em tudo foram humildes. Nunca se orgulharam, mas foram mansos, humildes de coração. Assim nos ensinou o Santo Irmão Aldo. O Irmão Aldo nos ensinou o seguinte. Reflitam e meditem, prezados irmãos. Na preciosa e gloriosa história do Natal, sigam os exemplos da Virgem Maria, de Jesus nosso Senhor, que em toda a vida de ambos aqui na terra viveram. E nos ensinaram a viver a mensagem do Natal. Pois foram um exemplo para todos. Nunca mediram sacrifício para ajudar os de coração contrito. Os sofredores, os arrependidos. E fizeram o bem e não olharam a quem? Pois todos os que buscavam a Jesus. E a Virgem Maria Santíssima. Sempre encontraram a palavra de estímulo, de fé, de perdão. Aos que ainda não souberam dar valor à mensagem de Natal de Jesus. E ainda não vivem esta mensagem no seu viver, entre irmãos, na família ou em sua vida particular. Tomem uma decisão, sigam a Jesus, a Virgem Maria e o Consolador. Pois só assim é que serão realmente felizes e encontrarão descanso para vossas almas. Desejamos a todos neste Natal e em todos os dias da sua vida que vivam a mensagem do Mestre Jesus. Para receberem grandes bênçãos de Deus e do próprio Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Para que possam ter um Natal e um ano novo. De muita paz, amor, perdão e união. Irmãos, eu deixo bem claro nesses detalhes. Como eu havia dito um pouco antes, a paz. A paz é algo, quantos que já viveram em paz? Quantas lutas que nós tivemos? Quantas ofensas? Quantas batalhas? Quantas tentações? E de repente, nós dobramos nossos joelhos. Porque nós temos uma arma que se chama oração. Então, nós precisamos, primeiramente, diante de todas essas tribulações, dobrar o nosso joelho. Pedir a Deus. Mas também, irmãos, sempre lembrar da oração do Pai Nosso, onde diz, seja feita a vossa vontade. Veja bem. Ficou bem claro ali, nós pedimos. Quantos irmãos que comparecem às reuniões, anos e anos e anos, oram. São tementes a Deus. Mas, precisamos de ver a vontade de Deus para nós, adquirirmos aquilo que nós precisarmos. Muitas vezes é uma cura. E Deus, Ele é justiça. Ele sabe que muitas vezes, se Ele der uma cura para alguém, Ele pode perder esta alma, este espírito. Porque, primeiramente, se nós orarmos a Deus, nós iremos ficar em paz. Sereno, tranquilo. Esse é o primeiro item. Nós precisamos, para ter paz, irmãos. Nós precisamos aprender a perdoar. É difícil. Muitas vezes, alguém falando, é difícil. Aquela pessoa fez um mal muito grande para mim. Não, não perdoa. Se aquele que pensa assim, tivesse mais um segundo para pensar mais mal que fizeram para Jesus e Ele perdoou. Jesus era de carne e osso. Ele sentiu. Não vai pensar que tudo aquilo que aconteceu com Jesus foi só fixação, não. Jesus sentiu na sua pele. Agora, eu ofendi o meu irmão, meu irmão me ofendeu. Eu não vou dar o perdão a ele. Outro detalhe que é muito bom nós pensarmos. Irmãos, quantas vezes, alguém da nossa família adoece. Ou passando por outros tipos de problemas. Primeira coisa que nós, apostólicos, fazemos. Mesmo aqueles mais fracos. Ó Santa Avó, o Senhor Jesus vai ali, procura por uma água para ser ungida. Uma roupa, um óleo. Está ali, com aquelas bênçãos. Com aqueles elementos ungidos. E crendo que aquilo irá resolver aquela situação. Pois eu peço a Santa Avó, peço ao irmão Aldo, que tire minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, enfim, dessa situação. Mas, muitas vezes, aquela pessoa está lá com a raiva. Um ódio do seu irmão, ou do seu vizinho. Ou cheio de problema. Desobedecendo a disciplina. Não crendo na doutrina apostólica. E quer que Deus atende o seu pedido, fica muito difícil. Fica difícil. Porque, irmãos, outro detalhe. Nós temos as reuniões, aqui na sede. Nós temos as reuniões, em diversas congregações. E quantos que poderiam estar comparecendo às reuniões? O que quer dizer isso daí, pastor? Está aqui, a união. Por isso que eu digo, esses itens que estão neste boletim, é a união. É nós se unirmos. E para mostrar ao mundo, que nós temos uma igreja santa. E que nós estamos saindo das nossas casas, da nossa residência. Mostrando ao mundo, que nós somos representados. Nós representamos o Consolador, a igreja apostólica. O nosso santo irmão Aldo. Nós somos representantes deles. Porque nós defendemos eles. Então, eu estou indo para a minha igreja. Nós estamos dando um bom testemunho. Aí, tudo bem, eu vou para o coral. Nós vamos se unir para cantar os hinos. Os obreiros, vai se unir. Seja diácono, diaconisa. Os pastores, vão se unir. Esta é a união perfeita. Esta é a união que Jesus quer. Agora, também na mensagem diz. A respeito. Da humildade. A humildade, irmãos. É aquele que lembra. É aquele que lembra. Estou com raiva do meu irmão. Estou com raiva. Vou sair do coro, porque não gosto do regente. Põe a mão na consciência. Não, espera aí. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu estou aqui para servir a Santa Vó Rosa. Estou aqui para servir a Jesus, a Mãe Virgem Maria. Estou aqui para colaborar com o ministério do coral, com o ministério de pastores. Então, nós vamos se unir. Eu vou ser humilde. E com isso, não estou fugindo da mensagem de Natal, não. Nós estamos festejando o Natal de nosso Senhor Jesus. É isso que Jesus quer. Ele quer que nós somos reconhecedores. Se alguém nos jogou uma pedra, não vamos revidar, não. Vamos procurar se livrar dela. E pedir para que Deus toque naquele coração daquela pessoa que está fazendo algo para mim. Porque Deus, Ele faz isto. Às vezes, eu quero dizer também para os nossos irmãos internautas. Aqueles que estão nos assistindo. Muitos deixaram de comparecer muitas vezes nas reuniões. Eu já disse isso e vou repetir mais uma vez. Às vezes, você está precisando de uma solução. Para que a Santa Vó Rosa resolva o seu problema, mas você não sai de dentro de casa para participar das reuniões. Quantas vezes que meu irmão entrou pela porta do nosso templo e não esticou a sua mão para cumprimentar o seu irmãozinho. Porque tem raiva, tem ódio, não consegue perdoar por coisinha minúscula. E não lembra que Jesus passou por tudo aquilo. E Jesus não olhou com raiva para ninguém e falou. Perdoa pai, porque eles não sabem o que fazem. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus não devia. Jesus tinha a sua consciência, Ele não devia. E muitos também sabiam, eles sabiam que Jesus não devia. Não vai pensar que eles crucificaram Jesus porque Jesus estava devendo algo, não. Era ódio, raiva, inveja. Porque Jesus já era grande. Então, irmãos, diante de toda esta situação. Às vezes alguém está lá na sua congregação, na sede, onde quer que seja. E vai lembrar que um irmão pecou há 30, 40 anos atrás. E muitas vezes olha de travessada para aquele irmão. E lembra daquele passado que Deus, a Santa Vó Jesus já perdoou há muitos anos. Mas continua atirando pedra. E enquanto nós estamos pensando de atirar pedra no nosso irmão. Nós estamos descuidando de nós. É por isso que eu sempre digo também nas reuniões. A oração. A oração, ela resolve tudo. A palavra é essa. A oração resolve tudo. Mas, não vai alguém pensar. Não, eu tenho fé no irmão Aldo. Eu confio no irmão Aldo. Eu confio na Santa Vó Rosa. Nem na igreja não precisa ir. Nossa, minha fé no irmão Aldo. Cadê as suas obras? As suas obras seriam. Tirar essa pedra. Porque naquela hora que o meu irmãozinho e minha irmãzinha estão orando. Pedindo a Deus para dar vida para alguém. Pedindo para dar solução para um problema. Muitas vezes Deus não pode adentrar. Porque existe uma pedra chamada ódio, raiva, rancor. E Deus não pode chegar naquele coração. As vezes alguém pede. Meu santo irmão Aldo, o senhor ajuda para que eu consiga um trabalho. Porque eu preciso muito de um trabalho. Deus olha, Santa Vó Irmão Aldo. Vou ajudar esse meu filho. Logo, logo para de vir na igreja. Ah, estou cansado. Ah, porque não dá tempo de eu ir. Ah, porque arrumamos tanta desculpa. Hoje nós estamos passando por uma aprovação. O mundo está. O mundo está com esse vírus. Não sabemos ainda. Cremos e confiamos. E muitos apostólicos que oram a Deus. Pedem a Deus. Proteção. Porque nós somos tentados de todas as formas. Muitas vezes alguém entra ali na rede social. Aparece alguém ali. Querendo jogar nós para o abismo. Mas pessoas que já caíram no abismo. Está no abismo. E quer arrastar alguns de nós. Cadê a nossa inteligência? De fugir porque isso aí é uma cilada do inimigo. Ele quer a destruição. E ele conseguiu fazer isso com muitas criaturas aí no mundo. E quer destruir o mundo. E você, meu irmão. Você, minha irmã. Não sai da sua casa para participar das reuniões. Saiu do coral. Por um motivo tão banal. Muitas vezes procura chegar até tarde. Para não servir como obreiro. Ou seja, lá um diácono. Uma diaconisa. A Santa Vó Irmãora está aqui. O poder dos céus está aqui. Aqui é um santuário. É um momento que nós podemos pedir a Deus. Quantas vezes um pai ou uma mãe poderia trazer as suas crianças para a igreja. Já ensinar desde berço. Para que no dia de amanhã essa criança. Sabe se defender. Porque este vírus que ainda está. Destruindo a humanidade. Ele veio como se fosse uma avalanche. Não pegou só pessoas de idade não. Crianças. Jovens. Então as vezes um jovem por ter saúde. Pensa eu estou bem. E muitas vezes deixou de estender a sua mão. Para o seu irmãozinho. Muitas vezes é aquele irmãozinho. Que trouxe a sua oferta. A sua contribuição. O seu dízimo. Com tanta alegria no seu coração. Com a felicidade. E as vezes alguém por ter um poder um pouco mais aquisitivo. Do que o outro. Muitas vezes não estende a mão para o seu semelhante. E vamos falar um pouco lá de fora também. Nós estamos falando. Da nossa família apostólica. Nós precisamos estender a mão para aqueles que estão perdidos. É por isso que existem as contribuições. Para dar oportunidade. Para que mais programa Hora Milagrosa possa retransmitir. Para que o alcance da internet pode adentrar a mão do afora. Levando essas informações. Para salvar aquelas criaturas. Que tem muitos lá chorando. Tantas coisas ruins. No noticiário de cada dia. Cada desordem. Cada coisa que parecia que nunca a gente imaginaria que teria. E hoje. Acontece. Irmãos. Vamos se unir. O Natal de Jesus. Nós temos que comemorar todo dia. Como eu havia dito. Não é só com comes e bebes. Muitos estão pensando. Não. Nós vamos comprar bebidas e mais bebidas. Fogos. Artifícios. Jesus não quer isso. Não. Para Jesus. Isso não tem valor. Não. Não tem valor. Não vai pensar que alguém. Vai ali se embriagar. Vai. Seja fogo. Seja som. Não. Jesus. Isso para ele. Não tem valor. Tem valor. É eu. Está com a raiva do meu irmão. E eu falar. Tomei a decisão. Vou perdoar o meu irmão. Não quero nem saber. Foi o meu irmão. Que causou problema. Mas eu vou chegar até ele. Jesus quer isto. Jesus quer. A Santa Avó quer. Que o Senhor venha na igreja. Mas não é só em época de Natal. Nem de festa. Não. É todos. Todos os dias. Quando puderem. É claro. Muitos trabalham. Outros não tem. Tantas condições. Congregações longe. Existe lá um motivo justo. Existe. Mas não vai ficar escondidinho dentro de casa. Pensando. Não. Estou assistindo as reuniões online. É a mesma coisa. Não. Eu tenho fé no irmão Aldo. Na Santa Avó Rosa. É a mesma coisa. As nossas portas estão abertas. Venha buscar a paz. Venha buscar o perdão. Ser perdoado. Vem se unir a nós. Continuar com essa família apostólica. Porque o reino dos céus está aqui. Então prezados irmãos. Esta é a importância. Onde diz. A paz. O amor. A união. O perdão. E a humildade. E nós seguindo estes itens. Com certeza. Eu. Você. O senhor. A senhora. Nós todos seremos muito felizes. Com a Santa Avó Rosa. Com a nossa mãe Virgem Maria. Que muito lutou. Sofreu. Padeceu. E venceu. E hoje. Viva. Santa e poderosa. Se encontra no reino dos céus. O irmão Aldo lutou. Por esta igreja. A Santa Avó Rosa lutou. Santos e anjos. E hoje. Eles todos. Se reunidos. Para abençoar a cada um de nós. Que realmente. Que amemos. A esta Santa Igreja. E que nós. Com certeza. Iremos. Vencer. Amém. Neste momento. Prezados irmãos. Eu faço. Os meus. Agradecimentos. Fazendo. Os meus. Agradecimentos. A todos. Os irmãos. Do coral. Os regentes. Os adjuntos. Que a Santa Avó Rosa. Irmão Aldo. Continue abençoando este coral. Para que continue. Firme. Unidos. Para sempre. Para oferecer o dia melhor. Para o reino dos céus. Agradecendo. Aos nossos irmãos. Obreiro. Diáconos. Diaconisa. Pelos seus trabalhos prestados. Colega de ministério. Nossos irmãos. Da filmagem. Áudio. Enfim. Todos. Que fizeram o possível. Para levar ao ar. Esta mensagem. Esta alegria. Também. Aos corações. De tantos. Quantos. Nos assistem. Aos nossos irmãos. Internautas. Aonde quer que o senhor. Você ou a senhora. Esteja. Que a Santa Avó Rosa. Possa. Também. Realizar. Grandes milagres. Na vida de vocês. E aos nossos irmãos. Que estão nos assistindo. Mais uma vez. Eu digo. Procure. Frequentar as nossas reuniões. E serão muitos. Feliz. Agradecendo. Aos nossos irmãos. Membro. Que vieram participar. E se porventura. Tiver algum visitante. Seja sempre. Bem-vindo. Venha se unir a nós. E sermos felizes. Como. Feliz é o verdadeiro apostólico. E que a Santa Avó Rosa. Também. Abençoe as contribuições. Que cada um. Lhes ofereceram. Da minha parte. Também. Eles desejam. Feliz Natal. Um ano novo. Cheio de paz. E que. Em nome da Santa Avó Rosa. De Jesus. De Maria Santíssima. E todos os santos e anjos. Nós iremos vencer este vírus. Também. E cantar vitória. Portanto. Neste momento. Eu os convido. Todos aqueles. Que puderem. A se colocar. Em pé. E nós iremos. Cantar o hino. Do nosso. Hino. Hino. De número. Oitenta e cinco. Nossa. Oração. A ti Jesus. É. A Mãe. O chefe. A Mãe. A Mãe. Amém. 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 Agora nós temos um minutinho para que nós possamos orar a Deus. Podemos orar, cada um fazer a sua oração individual. Amém. Nós iremos cantar o hino do nosso hinário de número 119, ao único Deus. O único Deus, nosso Salvador. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Agora todos em sentido de oração, nós iremos orar. Ao Senhor Deus, somos grato por esta oportunidade, por esta liberdade de ter nós reunidos nesta Santa Igreja. Nós louvamos e glorificamos ao nome do Senhor, de todo o poder dos céus. E chegamos ao final de mais uma reunião santa de oração. Sabemos que o Espírito do Senhor se faz presente neste momento. Assim como o teu amado Filho Jesus, o Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima. E a estes santos e anjos. Eles vieram conosco, nos livraram de todos os males. E aqui nós permanecemos. Realizamos esta santa reunião. Nós iremos de volta para os nossos lares. E que estes santos e anjos sejam a nossa companhia. Neste momento, meu glorioso Deus. Venha-nos pedir que o Senhor vá naquele leito de hospital, onde tem um dos teus filhos, suas filhas. Passando por um momento delicado, tão difícil nas suas vidas. Muitos estão sofrendo amargamente. Muitos não têm a fé que temos no Senhor, Irmão Aldo e na Santa Avó Rosa. Mas sabemos que o Senhor, pela Santíssima Misericórdia, possa acudir àqueles e proteger e os livrar. E dar vida, dar paz e a solução que vem dos céus. Seja feita a vontade do Senhor, oh Deus. E lá nos lares, onde tem nossos irmãozinhos, também acamado. Passando por um momento, muitos estão passando os dias difíceis. Os livra, eles, de tantos maus tratos, até mesmo de coisas ruins. Abençoe a nossa família apostólica. Livre de depressões, de problemas, intrigas. Nos dê vida, paz e saúde, que nós possamos ser mais humildes. Que nós possamos ser mais justos, ter humildade. Para vencermos as lutas. Este vírus está destruindo a humanidade. Querendo regressar novamente, o Senhor assim os afasta, irmão Aldo. E abençoe a nossa festa de final de ano, para que ela seja realizada com a graça e com as bênçãos do Senhor. Venho te pedir, oh Deus, também. Por esta humanidade que sofrem, que padecem. Neste momento, peço por aqueles tão distantes em outros países. Tenha misericórdia, os abençoe, os proteja. Livre de tantas coisas ruins e males que existem dentro da humanidade. Peço as tuas bênçãos, irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. De Jesus e Maria Santíssima. Que continue abençoando os nossos irmãos do Conselho Deliberativo. Para que eles vivam em paz. Para que eles sejam sempre úteis a esta Santa Igreja, nas suas administrações. Que a Senhora Santa Avó os ajude e os abençoe a cada um deles. Os livre de tantas coisas males e ruins que rondam. A nós, teus filhos, afaste todo o mal. E também, meu Deus, nesta caixa de oração. De pedido de oração. Nossos irmãos colocaram aqui alguns nomes. O Senhor sabe do que se trata, oh Deus. A Senhora e o Irmão Aldo, Santa Avó Rosa. A nossa Mãe Virgem Maria sabe o que eles precisam, o que eles necessitam. E mais uma vez eu digo, seja a vontade do Senhor, oh Pai. A vontade do Senhor, oh Deus. Abençoe-os, proteja a nossa juventude, a mocidade, as criancinhas. Os nossos irmãozinhos de maiores idades também, o Senhor assim, os abençoe. Sei que muito dentro da nossa irmandade estão precisando de um emprego, de um trabalho. O Senhor assim, os ajude, Irmão Aldo, para que eles consigam o que eles almejam. E tantos quantos pedem para suas criações, para suas plantações, seus animais, seus pertences, suas lavouras. Abençoe-nos nos estudos, nos seus empregos. Aonde quer que precisa de ir, que a graça e as bênçãos de um anjo estejam sempre junto de nós. E neste momento, meu Deus, nós iremos para nossos lares. Precisamos das bênçãos santas dos céus. Mas também ainda lembro de pedir ao Senhor Deus, que abençoe por misericórdia os nossos governantes. Para que eles possam ser mais moderados com as suas leis. E mais humilde nas suas atividades. E que nós iremos vencer este vírus e sermos felizes com a graça e com as bênçãos santíssimas dos céus. Portanto, Irmão Aldo, nós iremos na paz do Senhor, da Santa Vorrosa, de Jesus e de Maria Santíssima. E do Espírito Santo de Deus, que assim os guia e os abençoe e os proteja. Não só hoje, mas para sempre. Amém. 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 Amém.